Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua, eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, galera, hoje Alanios, analista parte 1. Exatamente, meus amigos, estamos aqui hoje para poder falar de história, rapaz, porque vamos analisar aí o Mortal Kombat 11 como um todo, porém, nós vamos dividir essa análise, cara, em duas partes. Essa primeira parte vai ser exclusivamente sobre o modo história, porque tem muita coisa para a gente poder falar. Se fôssemos juntar isso tudo num pacotão de vídeo ali, cara, ia ficar muito grande. Então a gente decidiu dar uma quebrada nisso aí, para a gente poder até mesmo trazer algumas coisas pontuais da história e comentar em cima. Mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! É uma regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente! Vamos lá, meu querido Alanios, comentar aqui sobre esse modo história, tudo o que a gente achou, os acontecimentos mais importantes para a gente, no caso. E lembrando, meus queridos inscritos, se a gente esquecer de falar alguma coisa importante aqui, cara, comenta aqui embaixo também e aproveite para poder dar a sua opinião. Vamos lá, Alanios, eu te passo a palavra para você começar falando aí o que você achou disso aí, meu amigo. Antes de mais nada, a gente já vai avisar, vai ter spoiler, tá? Então, se você não zerou a história ainda, fecha o vídeo, vai lá, joga o jogo, zera a história, depois você volta e assiste. Exatamente, cara, já avisamos aqui de antemão que vai ter spoiler para caramba nesse vídeo, então já fiquem preparados. Eu acho que o primeiro ponto que a gente pode comentar é a respeito da Cassie Cage. Ela foi escolhida lá no Mortal Kombat X, não foi muito bem recebida e ela acaba sendo o protagonista aí do primeiro capítulo da história. Eu achei bem interessante a forma como ela foi trabalhada. Junto com toda a história, ela foi reapresentada de uma maneira muito mais consistente, uma maneira muito mais respeitosa. Nos primeiros momentos ali, respeitaram o nível de poder dela que foi apresentada no Mortal Kombat X como alguém capaz de derrotar o Shinnok. Ela até comenta algumas vezes isso, mas eu não sei o que aconteceu no andamento da história ali, que ela bate no Kabal, ela bate na Kitana e de repente ela não bate em mais ninguém. Isso daí eu achei muito estranho. Causa uma certa estranheza mesmo, porque uma pessoa que conseguiu derrotar o Shinnok, né, cara? A gente imagina assim, qualquer um desses errapados aí que aparecer, ela vai dar um pau. Realmente isso acontece. Só que tem um outro ponto que eu começo a pensar aqui também, né, que pra mim é uma coisa predominante ali no Mortal Kombat X, que faz ela ter os poderes para poder derrotar o Shinnok. Ela é filha do Johnny Cage, então aquele poder ancestral que ele tem, ela herdou. E naquele momento que ela enfrentou o Shinnok, que muita gente torce o nariz, inclusive a gente também, porque ali ela era uma personagem inexperiente. Ela tava começando na Special Forces ainda, naquele momento de pura emoção, ela vendo o pai dela preso, prestes a morrer, o Shinnok tinha derrotado todo mundo, ia matar todo mundo também. Acabou despertando nela esse poder, entendeu? Que deu a ela aí a possibilidade de enfrentar e vencer o Shinnok. Eu sei, ainda não justifica, porque o Shinnok ele é um Elder God, ele é poderoso, tem milhões de anos aí, cara, se a gente for pensar. Então assim, ele tá muito acima do nível dela. Mas essa é a justificativa que eu coloco aqui na minha cabeça, que me faz levar essa história pra frente. E eu gostei de como eles apresentaram a Cassie depois do Mortal Kombat 11. Eles meio que reestruturaram a personagem, a personalidade e tudo mais. Outra questão pontual que a gente pode comentar é o momento do Jax. A gente tem aquele momento estranho também. A crônica aparece e não fala nem oi e ele já fala, beleza, eu vou com você. O que você achou disso, Kai? Pois é, eu achei um tanto estranho e não condiz com a personalidade e também com a experiência que o Jax tem. Uma desconhecida aparece do nada, diz pra ele que vai controlar o tempo, que vai rebutar tudo e que a filha dele vai estar a salvo. Cara, beleza, por mais que o Jax estivesse depressivo ali com tudo que aconteceu, dele ter sido aposentado cedo, com as mortes que ele tem nas mãos da época que ele era um espectro também. O cara do nada larga tudo pra ir num plano que ele mal sabe detalhes disso aí, que tá com cara de que vai dar bosta, entendeu? Tava muito na cara isso. Se entrega dessa forma, entendeu? Ficou muito estranho, eu acho que não condiz com o personagem. Eu até comentei com a Lannis na época quando eu joguei. Por que ele não foi lá consultar o Raiden? Consultou a própria Jack mesmo, perguntou o que que tava acontecendo, quem que era essa mulher antes de aceitar qualquer coisa. Eu sei, o cara tava querendo de alguma forma mudar tudo isso que aconteceu, principalmente pela Jack que se alistou, tá no exército que nem ele, e ele tinha medo que ela vivesse as mesmas coisas que ele viveu. Mas ainda assim, velho, não condiz, o Jax que a gente conhece, o cara experiente que a gente conhece ali, ele não faria dessa forma, pra mim. Eu achei que foi muito rápido esse encontro do Jax com a crônica, ela convenceu ele muito rápido. Outra questão pontual que a gente pode comentar aí é Hanzo Hasashi. Ah cara, eu gostei demais da participação do Hanzo, principalmente ali nas missões junto com o Sub-Zero, foi muito bom, gratificante mesmo, assim, de ver os dois trabalhando juntos, né, já deixaram aquela história de vingança de lado, porque já tava muito cansativo mesmo, sabe, tava mais do que na hora dos dois clãs ali deixarem as desavenças pra trás e se unirem em prol do plano terreno. Só que a gente tem esse ponto na história onde o Hanzo acaba morrendo, né cara, é foda, é triste. Se vocês assistiram a nossa série do modo história aí no canal, vocês viram que eu dei uma lacrimejada bonita ali, só não caiu a lágrima porque eu segurei. E o outro Scorpion meio que acaba se convertendo, porque a gente vê que o segundo Scorpion no início, ele tá do lado da galera do mal ali, né, do lado da crônica e tudo mais. E o Hanzo, com meia dúzia de palavras, convence o outro Scorpion de que as coisas vão se ajustar. Eu achei um pouco forçado, porque o Scorpion do passado, que a gente conhece ali, era um cara que não queria saber de nada, só da vingança dele, cara. Então assim, eu achei que precisava de um pouco mais pra poder convencer o Scorpion, porque do nada ele trocou de lado, simplesmente, entendeu? Eu entendi ele ter salvo o Hanzo, né, porque, poxa, era ele mesmo ali, sabe, a Dvorah tava matando ele mesmo, vamos dizer assim, sabe, o seu eu do presente. Aí depois ele fica do lado dos bonzinhos ali e tal, e tranquilo, vida que segue. Eu achei estranho isso também. Eu achei que convenceu um pouco rápido, mas colocando o agravante de que ele tava ouvindo aquelas coisas dele mesmo, então tipo, porra, é eu que tô pedindo pra mim, entendeu? Então eu acho que nessa situação pode até ser um pouco mais fácil de convencer. É verdade, faz sentido. Agora, um que foi uma puta de uma decepção, tenho certeza que pra você, porque pra mim foi, que foi reduzido a Lakaio, a Reptile da história, foi o Noob Saibot, né? Eles trocaram a skin do Lakaio só. Eu fiquei decepcionadíssimo, cara, com a participação do Noob nesse modo história, porque eu esperava muito mais. Lá naquela apresentação que eles fizeram na C2B2, eu acho que era esse o nome do evento, Eles disseram lá que o Noob iria aparecer, que ele teria um plot com o Sub-Zero, ele representar os Linquês malignos, enquanto o Sub-Zero representa os Linquês do bem, vamos dizer assim, né, que são em prol da Terra. Não, cara, o Noob aparece, as aparições dele são fodas nas cinematics, mas ele apanha pra todo mundo, velho! Não faz sentido isso não, cara. O bicho é poderosíssimo, ele era o Bi-Han, e ele tem uma entidade dentro dele ali. Eles falam que ele é o Spectre e tudo mais, mas ele é diferente dos outros, a gente pôde perceber isso também. Ele aparece pra poder apanhar no complexo do Cyberlinquês, depois ele aparece pra poder apanhar lá na parte do Jax e da Jax. Só! Não tem mais nada no Noob! Não desenvolveu história, não teve rixa dele com o Sub-Zero. Ah, não, cara, eu fiquei decepcionado. Eu concordo com você em tudo, não fiquei contente com a forma como eles trabalharam o Noob ali. Nenhum diálogo pra aprofundar alguma coisa na relação dele com a Eliang, de forma positiva ou negativa, pra mim ficou tudo muito raso. Então vamos lá, das duas mortes aí, teve a morte da Sônia, que, vou falar pra você, que a morte dela não me chocou tanto, mas quando apareceu o encontro do Johnny Cage com a Cassie, eu fiquei emocionado, cara. Cara, não, eu lacrimejei também nos vídeos da história, tá gravado, tá no canal aí pra vocês verem. Doeu o coração. A gente já imaginava que isso iria acontecer, porque a gente tinha visto algumas notícias falando a respeito de galera que já tinha experimentado um pouco do modo história. Mas ver de fato acontecendo ali, e o trabalho que eles fizeram nesse modo história, isso é uma coisa que a gente precisa elogiar, das expressões faciais, deles usarem atores mesmo, né, poder fazer a captura de movimentos e expressões, entregou pra gente uma emoção muito grande. A gente vê as expressões da Cassie, quando a Sônia tá morrendo, quando ela encontra o Johnny depois, e um pouco mais à frente na história, com ela conversando com a Sônia do passado, né, depois daquela treta lá com o Kano e tudo mais, e a Sônia começa a falar um monte de coisas bacanas pra Cassie, a gente vê na expressão dela de novo, o cara lá, tipo, poxa, minha mãe morreu, mas ela tá aqui falando comigo de novo, eu sei que não é ela, mas, porra, velho, eu começo a emocionar até aqui. Me cortou o coração também, só que existiu um momento que eu curti pra caramba, que foi a hora que a Sônia do passado vai lá e mata o Kano. Nossa, eu achei demais, eu arrepiei agora de novo, cara, porque quando isso aconteceu a primeira vez ali, eu vi, né, eu achei espetacular, porque ela sacou o que o Kano queria dizer, em algumas falas que ele mandou ali naquele capítulo e tal, e quando ele pega o Johnny Cage, né, pra poder matar ali, tipo, falando, ó, se eu matar ele aqui, sua filha já era, entendeu? Aí, tipo, deu aquele estalo na cabeça dela, tanto é que ela fala, tipo, ah, obrigado, Kano, aí pegava e puff no olho do outro Kano do passado, eu falei, caralho, mano, finalmente, essa treta de Kano e Sônia teve um fim nesse Mortal Kombat, porque se arrastava desde então também, né? É, foi um fim da hora, cara, eu curti bastante, e o legal é que foi no outro olho dele, né? Foi, foi no outro olho, cara, eu achei muito foda, velho, isso aí. E a Sônia tá muito badass nesse capítulo, eu achei demais, foi um dos melhores do jogo pra mim. Um dos outros pontos fodas aqui que a gente já começou a falar então, né, que foi essa morte do Kano e tudo mais. Outro que é demais pra mim foi a consagração da Kitana como uma Khan, pelo próprio Kotal Khan, cara, depois daquela treta lá com o Shao Khan. Mas que monte de Khan que eu tô falando, né? Eu achei da hora demais, cara, porque muita gente falou, tipo, a Kitana deu um pau no Shao Khan, não sei o que lá. Eu achei foda isso, velho, porque depois de tudo que o Shao Khan fez com ela, obviamente ela já tava com um coração bem fervoroso ali pra poder dar um pau no pai dela, entendeu? Ela uniu todos os clãs. Ela uniu o Tarkatanius, ela uniu o Shokans, ela uniu a galera do Kotal Khan, todo mundo ali, velho. Então foi mais do que merecido o status de Khan que o Kotal deu pra ela, entendeu? Embora, se a gente for levar em questão aí, né, o nível de poder, né, do Shao Khan e da Kitana e tal, a gente para pra refletir e falar, meu, não sei se a Kitana realmente ganhará do Shao Khan. Mas ele já tinha lutado com o Kotal Khan, ele já tava meio machucado ali, depois também ela acabou fazendo aquele corte nele, pegando ele desprevenido. Então, levando em consideração de que ele já tava um pouco avariado, eu acho que dá pra suspender um pouco a descrença e falar, não, beleza, essa é mais fácil de engolir do que a Cassie ganhando do Shinnok. Vamos combinar, foi um momento foda demais pra ela, velho. Eu acho que foi muito insano isso aí. E aproveitando que a gente tá falando disso, a resolução do próprio Shao Khan, eu também fiquei bastante decepcionado, porque quando a gente viu que ele ia voltar na história, a gente falou, uou, vai ser foda demais, Shao Khan aparecendo de novo e tal, não sei o quê. A participação dele também é extremamente pequena e ele não faz absolutamente nada. Ele simplesmente se curva ali a crônica e acabou. No momento que ele aparece, eu gostei bastante, a hora que ele chega lá e começa aquela discussão, eu sou o Khan e tal, disputando com o Kotao Khan. Eu achei muito legal, assim, essa introdução, a hora que ele chega, essa briga. Mas depois daquilo também, virou fumaça, né? É, então, foi a mesma coisa do noob. Mentira, ele teve uma participação maior do que o noob. O Liu Kang, do mal, teve mais valor do que o Shao Khan, tá ligado? E aproveitando que a gente tá falando de Liu Kang, vamos passar para o Liu Kang Deus, que é uma coisa que o Alan estava discutindo aqui até antes da gente gravar, que foi essa fusão que tornou ele o Deus do trovão e do fogo. A gente começou a se perguntar, mas aonde que o Raiden tirou essa ideia? Como ele sabia, na mente dele ali, que isso iria funcionar? Eu acho estranho também. A crônica fala, né, do desespero surge a invenção, né? Ela fala isso para justificar a atitude do Raiden ali. Porque todo mundo, inclusive na hora ali, né, os roteiristas devem ter pensado, nossa, na hora que a galera ver isso, eles vão poder perguntar, nossa, mas da onde que o Raiden tirou isso, né? Tirou o coelho da cartola. E, de fato, ele tirou o coelho da cartola, e a crônica justifica falando que do desespero surge a invenção. Foi um momento foda pra caralho, a gente não vai negar. Foi insano a gente ver ali o Liu Kang se fundindo com o Raiden e tal. E como o próprio Raiden explica para o sumiço do Corrupted Raiden, né? Porque o Raiden do mal, ele some logo no início. Aí ele explica que ele é uma existência única no tempo, sabe? Então não pode ter dois Raidens numa única linha temporal. Então isso explica porque o Corrompido sumiu. Eu achei foda a transformação, aí o outro Liu Kang some também, porque é o mesmo princípio. Isso nos leva à batalha final que a gente viu ali contra os exércitos da crônica e tudo mais, que cada um ali teve o seu momento. Mostrou Jax, mostrou Scorpion, mostrou Sub-Zero, Cassie, Jack, todo mundo brigando ali com os exércitos de Netherrealm. Só que assim, foi muito rápido, né, mano? Depois que o Liu Kang chega, isso é uma coisa que o Alan até apontou quando a gente estava conversando. Acabou, entendeu? O Liu Kang dá um rasante ali e mata todo mundo e beleza, vamos lá pra enfrentar a crônica e os seus servos de Netherrealm. Você acha que vai ter uma batalha, alguma coisa icônica, um clímax ali e não acontece isso. E aí acho que a gente pode já falar de um modo geral aí, comentar a respeito do roteiro, né, Caio? Porque a gente já pode especular, inclusive, que eles poderiam ter colocado a Sindel, o Smoke, a galera que não apareceu nessa batalha, liderando os exércitos de Netherrealm ali e a galera indo pra cima e essa é aquela treta violenta, tá ligado? Sabe uma oportunidade foda que eles perderam? Eles apresentaram aí somente os quatro espectros ali. Foi Liu Kang, Kung Lao, Jade e Cabal. Se eles tivessem trago Striker, Smoke, Nightwolf, eles poderiam mesclar uns embates ali muito fodas, tipo Kitana versus Sindel ia ser foda, Wai Liang versus Smoke ia ser foda pra caralho ver isso, porque os dois são amigos. Então sim, velho, não dá pra entender. O que foi? Eles estavam de castigo lá em Netherrealm, entendeu? Liu Kang e a Kitana falou assim, não, senta no canto aí, conta até 30 mil, sei lá, e depois a gente pensa no que vai fazer com vocês, sabe? Porque não dá, velho, pra poder entender. O Noob fala num dos diálogos que ele tava preso em Netherrealm, o Smoke no caso, né? Que a gente até fez um vídeo a respeito aí. Mas ainda assim, não faz sentido. Olha a oportunidade foda que eles perderam de mostrar embates aí que seriam épicos pra história. É, e criar esse momento foda, porque, olha só, enquanto eles estão tudo saindo na porrada ali, o Liu Kang ia sair de lado, batia na Cetron e depois ia lá e batia na Crônica enquanto o bicho tava pegando lá atrás, entendeu? Agora eles criaram um momento ali que me lembrou muito o Liga da Artista, quando todos os heróis estão enfrentando o filho do Darkseid ali e aí o Superman chega e resolve o problema e acaba a graça, entendeu? E ele resolve de uma forma que você olha e fala, nossa, por que que tinha os outros caras então se ele sozinho podia ter resolvido? Esses foram pontos, assim, que desagradaram bastante, mas, galera, entendam, a gente não achou a história uma bosta, a gente não achou a história ruim. Teve muita gente falando na internet que a história não ficou legal, que ficou ruim e tal, não. A gente gostou bastante, sim. A história é ok, ela não é um espetáculo, a gente deixa isso bem claro. Eles poderiam ter feito muito mais pra poder se tornar um espetáculo, mas ela tá muito bacana, sim. Sabe? Tem momentos ali de tirar o fôlego, ficou bacana demais ali a construção que eles fizeram. Tem muitos furos, a gente sabe, sim, disso também, mas é uma história que dá pra poder aproveitar. Na verdade, o que a gente tá fazendo é pegando as coisas de ruim e passando elas primeiro pra gente poder pegar e falar olha, a gente gostou disso. E o último ponto que eu quero comentar aqui, que é o porquê sim do roteiro, é o fato do Liu Kang transformar a crônica em vidro porquê sim. Foi a forma que eles encontraram deles matarem uma deusa no modo história, porque no modo arcade vocês viram o final dela, né? Ela é picotada pelos vidros lá daquela ampulheta gigante dela. Ficou bem mais legal. E no final das contas, a gente tem o nosso querido Raiden humano, depois que eles vencem a batalha ali, que nos leva a pensar do seguinte, cara. Como o modo história, a gente sabe que influencia no Mortal Kombat, no roster, nos personagens que controlamos, seus poderes e tudo mais, como que eles vão fazer com o Raiden, que agora é humano? Eles vão colocar o Raiden no roster com os poderes de raio e tudo mais, ignorando o que está acontecendo no modo história? Ou eles vão colocar um Raiden humano? A gente começou a pensar que no Mortal Kombat 12, de alguma forma pode ser, né, que o Liu Kang devolva os poderes para o Raiden por algum motivo. Mas, isso aí são coisas que a gente vai teorizar em outro vídeo. E agora que a gente já falou das coisas ruins, vamos comentar as coisas boas, né? Porque ficou da hora, velho. Eu curti demais. A interação entre os personagens ficou uma coisa muito rica. Os diálogos muito bem escritos, muito bem trabalhados. A interação entre personagens do passado e do presente ali. O encontro entre os Johnny Cages. São pontos, assim, que não dá para poder negar que ficou bem foda. Toda a parte emotiva, até a parte mais, assim, de lutas, ficou tudo muito legal, sabe? Eles estão de parabéns. Apesar de não ter sido uma história espetacular, é uma história muito boa ainda, assim. Ficou muito melhor do que o Mortal Kombat X, cara. Muito melhor. O trabalho de câmera, a coreografia das cenas de luta, os momentos épicos ali de você ver o Scorpion e o Sub-Zero lutando lado a lado contra os ciborgues. Eu acho que eles tomaram boas decisões com relação ao que foi mostrado. Ao que não foi mostrado, a gente já comentou aí que não foram boas decisões, entendeu? Eu achei que foi muito legal. Eu me diverti muito e eu estou muito animado e espero que no Mortal Kombat XII eles trabalhem melhor isso tudo aí, porque pra mim pareceu um tanto corrido. Eu não achei ruim isso não, entendeu? Eu detesto o jogo que enche linguiça, que é arrastado demais. Inclusive, um exemplo disso aí é o Days Gone, que eu soltei análise no site recentemente que a história é arrastada pra caralho, entendeu? Então eu gostei desse ritmo, porém, eu acho que eles poderiam trabalhar um pouco melhor esse ritmo pra poder até dar espaço pra outros personagens ou trabalhar melhor os que já tem. Não é a primeira vez que a gente vê que alguns personagens, eles deveriam estar em algum lugar ali na história, mas eles não aparecem e não existe uma justificativa clara do porquê. Como o Takeda e o Kung Jin que a gente comentou também. Exatamente. Talvez no próximo eles possam trabalhar isso de uma outra forma, uma vez que, como tá resetando tudo, cria-se, né? Uma nova história, tudo começa a ser retrabalhado ali, personagens começam a ser trabalhados juntos desde o início, seguindo o próprio caminho e essas interações, todas elas vão ser trabalhadas desde o começo agora. Então eu acredito que vai ser um negócio novo. Bom, mas então é isso, meus amigos. Isso é tudo que a gente tinha pra poder falar aqui sobre o modo história. Com certeza tinha muito mais coisa pra gente poder abordar, pra gente poder teorizar aqui a respeito, mas eu acho que a gente pegou a nata, né? Que é o essencial e agora a gente passa a palavra para você, querido inscrito aí que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo sobre todos esses pontos que a gente mencionou aqui do modo história, se você concorda, se você não concorda, se você acha que a gente esqueceu algum ponto importante também, deixa aqui nos comentários e dê a sua opinião sobre tudo isso também. A gente vai adorar conversar com você sobre isso. Não se esqueçam novamente de deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou se você deu uma olhada na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais e... Até a parte 2, fomos! tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau.